Olá, queridos! Pastor Marcelo Boninho com mais um vídeo-aula. Esse vídeo-aula é pedido do Vagno, Vagno de Brasília. Entrou em contato e pediu para eu ensinar os acordes do louvor lindo, lindo, lindo és. Então, vamos fazer aqui uma leitura rítmica, contando aqui. Você vai fazer um Lá menor aqui embaixo, no grave. Vou fazer as notas no grave, vai ficar bem fácil e simplificado para você. Contando 4 tempos, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lá menor. Fá. Dó. Sol. Sol. Mi. Contando. 1, 2, 3, 4. Fá. 1, 2, 3. Dó. 1, 2, 3, 4. Sol. E Mi. Vem, Sol. Lindo, 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 Lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus. Jesus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. É, atua assim, ó. Só quero, só quero ver você. 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 Lá menor 1, 2, 3, Fá 1, 2, 3, Fá Dó 2, 3, 4 Sol E o Mi Então esses aí são os acordes simplificados Da música lindo, lindo, lindo és Espero que eu esteja te ajudando aí Você que está iniciando no cavaquinho Você que está começando a tocar os louvores no cavaquinho E se você também não quiser colocar o Mi Segura em Sol Se pode ficar difícil Mais pra frente você pode colocar o Mi Então segura em Sol 1, 2, Fá menor 3, 4, Fá 2, 3, 4 Dó 2, 3, 4 Sol 2, 3, 4 Vai faltar o Mi Eu gosto de colocar o Mi para preparar para o Lá menor Mas se você não conseguir ainda Fica no Sol Os 4 tempos no Sol E vai para o Lá menor direto Então o importante é que você curta Que você compartilhe aí com os grupos do WhatsApp No seu Facebook E se inscreva no meu canal Amém? Não esquece de apertar o sininho aí Porque você vai estar sabendo todas as vezes que eu colocar uma videoaula Tá bom? Ó, beijo no teu coração Veja os outros vídeos que tem aí no nosso canal Do Pastor Marcelo Boldrini Tá bom? E se inscreva no seu canal E se inscreva no nosso canal E se inscreva no canal